Quer passar na EPICAR? Então vem com matemática no papel. Olá, pessoal! Vamos fazer hoje a questão 47, EPICAR 2023. Se você quiser saber as outras questões dessa prova, está na playlist no final dessa videoaula. E aqui, professor, sem enrolação, eu explico isso aí. Considere o triângulo ABC, mostrado na figura abaixo, em que o lado AC mede x centímetros, AC mede x, aqui, x, e BC mede y, BC, y. Aí ele fala aqui, as medidas do lado AC e BC satisfazem o sistema de equações, aqui o sistema. Aí ele pede a área do triângulo ABC em centímetro quadrado. Então, aqui as opções, né? Então, eu quero saber a área desse triângulo. Gente, a área do triângulo é a base vezes a altura. O melhor jeito de analisar é pensando aqui, base vezes a altura. Esse x não é nem base nem altura, base vezes a altura dividido por 2, a forma, né? Base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho que encontrar o x, tenho que encontrar o y nesse sistema, certo? E depois que eu tiver isso, vou fazer Pitágoras para encontrar a base. Então, vamos lá. Primeiro passo é encontrar o x e o y. Eu vou reescrever esse sistema, botando assim, 3x. Esse aqui, 3x. Eu vou passar o y para cá, esse 2y, ele vem menos 2y. Isso aqui é igual a 4 raiz quadrada de 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, 2x. E esse 3y vem para cá, menos 3y, certo? E eu vou passar esse menos raiz quadrada de 3 para o lado de cá, como raiz quadrada de 3 positivo. E agora, gente, é só resolver esse sistema. Professor, eu tenho dificuldade em resolver esse sistema. Eu vou fazer pelo método da adição, vou sugerir aqui, certo? Como é que eu faço aqui? Meu objetivo é eliminar o x para ficar só o y. É o que eu quero fazer. Então, vou multiplicar. Como aqui é 3 e 2, não tem nenhum número que eu multiplico por 2 e vire 3. Um número natural, né? E nem que eu multiplico por 3 e vire 2. Então, vou fazer o seguinte. Vou multiplicar aqui por menos 2 e vou multiplicar aqui por 3. Por quê? Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E 3 vezes 2 dá mais 6. Eu consigo eliminar os dois. Vamos ver como é que vai ficar. Então, menos 2 vezes 3x dá menos 6x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Y. Agora, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Raiz quadrada de 3. Só multiplique o que está fora da raiz, né? E agora, 3 vezes 2. 6, isso aí. Então, 6x. 3 vezes menos 3 dá menos 9y. Se eu falei x, desculpa. 3 vezes 1. Aqui é o meu coitinho. 3 vezes 1, 3. Raiz quadrada de 3. Tranquilo até aqui, gente? Ó. Para que eu fiz isso? Aí, eu consegui eliminar isso aqui. 6x menos 6x, zero. E eu somo esses aqui, ó. Menos 9 mais 4 daria 4. Menos 9y mais 4y dá menos 5y. Igual menos 8 mais 3. Daria menos 5. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, né? E agora, eu poderia multiplicar por menos 1 os dois lados, ó. Multiplicar por menos 1, que está negativo os dois. Ficaria 5y é igual a 5 raiz quadrada de 3. Passaria 5 para o outro lado dividindo, ó. Então, y é igual a 5 raiz quadrada de 3 dividido por 5. E aqui, ó, 5 dividido por 5, 1. Então, y é igual a raiz quadrada de 3. Agora que eu encontrei o y, eu posso encontrar o x pegando qualquer uma das equações iniciais. Eu vou pegar esse daqui, ó. Eu posso escrever assim, ó. 3x menos 2 vezes y, sendo que y eu encontrei que era a raiz quadrada de 3. Então, menos 2 vezes a raiz quadrada de 3, ó. 3x menos 2 vezes y, que é a raiz quadrada de 3. Tudo isso é igual a 4 raiz quadrada de 3. O meu objetivo aqui é agora encontrar o x, né? Então, vamos lá. Vou isolar aqui, ó. 3x é igual a 4 raiz quadrada de 3. Esse menos 2 passa mais 2 raiz quadrada de 3. 3x é igual a... Gente, tive uma falhazinha aqui no vídeo, enfim, descrevendo aqui errado. Eu subtraí 4 menos 2, 2. Aí, na verdade, é 4 mais 2, ó. 4 mais 2, 6, né? 6 raiz de 3. Continuando, ó. Passa dividindo esse 3. Então, 6 raiz de 3. Esse 3 passa dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 3. 2 raiz quadrada de 3. Pessoal, eu acabei de encontrar o x. E encontrei o y. Então, vou botar aqui, ó. x. Aqui, ó. x é igual a 2 raiz quadrada de 3. E o y que eu encontrei foi raiz quadrada de 3. Então, lembrando, eu quero saber a área. Base vezes altura. Eu já tenho altura, que é raiz quadrada de 3. Mas, para encontrar esse cara aqui, eu vou chamar de W, certo? Eu faço o quê? O teorema de Pitágoras. Lembra o teorema de Pitágoras? Se não conhece, vou sugerir aqui. Ou se esqueceu, né? Que é hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Está aqui o ângulo de 90. Então, hipotenusa ao quadrado. Vou fazer aqui apertadinho. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos K3 ao quadrado. W ao quadrado mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Quando eu elevo aqui ao quadrado, pessoal, eu elevo tanto 2 como raiz quadrada de 3. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é só tirar da raiz. Fica 3, certo? E aqui, W ao quadrado, quando dou W ao quadrado, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado, como eu fiz a outra também, fica raiz quadrada de 3. Fica 3, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 3. Aqui fica 12, né? 4 vezes 3, 12. Esse 3 passa para o outro lado subtraindo. menos 3 é igual a W ao quadrado. 12 menos 3 dá 9, igual a W ao quadrado. E eu passo o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 9, né? Esse ao quadrado, mais ou menos raiz quadrada de 9, que dá mais ou menos 3. Como eu estou falando, raiz quadrada de 9 é 3. Como eu estou falando de um lado, de um triângulo, não pode ser negativo. Então, esse W é 3, tranquilo? Agora que eu tenho a base, é só encontrar a área. Ó, base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Então, a área do triângulo, então, vou botar aqui do lado de cá. A área do triângulo é igual a base, que eu já disse que é 3, vezes altura, que é raiz quadrada de 3. Tudo isso dividido por 2. base vezes altura dividido por 2. Sempre dividido por 2, né? A área do triângulo, quem não sabe, vou sugerir aqui. Na verdade, isso aqui não daria para dividir, não daria exato, né? Então, essa aqui é a resposta mesmo. Já ia querer dividir, mas vai dar 1,5. E a resposta está aqui, ele não dividiu, está vendo? 3 vezes quadrada de 3 sobre 2. Se gostou, comenta, curte, se inscreve e compartilha. Até uma próxima!